Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje a gente vai dar continuidade aqui em Rayman Origins Provavelmente isso aqui é a fase do mosquito Porque a última vez que eu falei que isso aqui provavelmente era a fase de boss Não foi boss, foi a fase de mosquito e por coincidência Ou não, sei lá, todas as fases finais estão sendo com mosquito Eu acredito que seja um mosquito, ainda mais que tem um bagulho ali de mostrar a direção de vento O nome da fase é Enguia e Companhia Vamos ver que fase é essa, né? Ao invés de eu ficar falando e tentando adivinhar, porque a gente já não entra nela Perdendo tempo aqui de bobeira E será que eu vou quebrar a cara e não vai ser fase de mosquito? A gente tá com a skin aqui do Rayman Eu não sei que skin é essa, provavelmente deve ser de... é, fase de mosquito Provavelmente deve ser a skin do primeiro jogo, sei lá, eu nunca joguei o primeiro jogo, nunca nem vi Posso pisar aqui? Posso, né? Posso. Posso ir pra frente Nossa, eu quase caí Vamos ver o quão difícil deve ser essa fase Vamos ver o quão difícil deve ser essa fase A gente vai tirar a normal Mais fácil Eu tô só atirando pra frente, eu não tô nem percebendo que eu sou direito no que tá vindo na frente, tá bom? Eu tô tentando pegar o máximo de bagulho. Tendi um monte de chute de gato. Tendi um coração, coisa que eu não consegui atender rapidamente. Tô dando muito mal ainda nessa fase. Muito mal ainda. Ó, eu fui lá pro fundo, caramba. Não adianta puxar os bichinhos. Perdi o coração de novo ou eu não tinha coração? Beijo pelo mole. Perdi o outro bagulhinho. Ah, eu tô pedindo... Tá, eu tinha que pensar lá no saco dela. Tá, eu morrendo e aprendendo. Ah, eu fui muito pra frente, cara. Perdi o coração de novo. Eu não vou conseguir pegar a quantidade nessa fase. Serviço. Tendi um coração de novo. Às vezes é uma salsicha, eu não fico. Meu Deus. 2,25. Eu perdi muita coisa pra trás. Vai ter coisa, cara? Vai ter mais pra trás? Vai que o bicho aparece ali mesmo. Ah, eu perdi coisa. Não vai me dar choque não, né? Opa, peguei o coração. Eu pensei que eu estivesse na geração da Lampo. Deu a tomar uma dose. Óbvio que eu quero estourar todos os bolhos primeiro antes que matem ele, né? Vou pegar todos. Luntz que tava na bundzinha, que tava no corpo. Eu posso ficar enrolando em vez de matar ele. Olha, meu. Ai, eu ia falar. Em vez de ficar matando ele, ele só fica fugindo. Até aparecer coração. Pra poder continuar pegando Luntz. Já demora. Me dá quantidade de luz suficiente pra acabar com 300, por favor. Eu preciso de 300. Eu tenho um novo tipo de resumo. Ah,não. потерia um grande. Algo o dos lentes e um brilh楽? Só me colar as bandas. Mais uma letra do. Se eulak Invari que estivesse na brilhante, ia morrer com você. Tentei sair lá por cima, ele desce sozinho. Acho que é só 300, que não tem mais nada que construir. É, na verdade é 300, né? 350 é pra pegar uma moeda, um medalhão, sabe o que é? Ah, lá, vamos ver. E esse King dele aqui no final é muito estranho. Prefiro a da... É, desculpa, maguinho, mas eu não peguei a medalhão pra você, não. Medalhão, moeda, é... Como é que é aquilo? Medalhão, moeda, tem outro nome pra isso, cara, esqueci o nome. Opa, dei uma olhada lá que chegou um novo boneco. Bora, é isso. Ainda mais que o bicho tá pequenininho. É... Vamos voltar. Demora, hein, filho? Eu quero jogar com a skin dele normal. A gente só vai olhar porque eu acho que eu não vou trocar, não. Se não me engano, ele com a faixa na cabeça, que isso? É, ele com a faixa na cabeça. Vamos jogar com ele, não. Caraca, tem um rei do mal aqui, mano. Ah, tá acabando as skins, né? Esse dele pede 80. Eu não lembro qual foi a diferença de um pra outro, mas é rapidinho que pega. Enfim. O vídeo de hoje ficou bem pequenininho. Mas no próximo vídeo a gente vai dar continuidade no mundo novo aqui. Não vou nem apertar aqui pra não dar spoiler, mas a gente já sabe que o nome do mundo é Marda Seren... Seren de Piedade... Seren de Piedade? Caralho, que raio de nome é esse? Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!